ZOLTA AZUL E aí, galera! Tudo tranquilo no Rio Nilo? O Nuno e a Azul mandaram muito no conselho que deram hoje. A gente tem que fazer nossa parte e depois deixar a vida rolar. Vamos ver? Desenrolando a panqueca? Ô, Nila, vem brincar de panqueca com a gente. Ah, é que eu tô meio preocupada com o trabalho que eu tenho que apresentar amanhã na escola. Por que você não faz que nem as vacas? É só deixar rolar. Afinal, a sua parte você já fez, que é fazer o trabalho. Agora, as coisas vão acontecer naturalmente. Tem razão. Vou deixar rolar. Ô, vai. Então agora é a sua vez. Vai. Enrolando a panqueca? Desenrolando a panqueca? É isso aí. Responsabilidades e diversão podem estar juntos. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!